E aí galera, beleza? Se ri, perde o desafio Nossa, começou daquele jeito Negócio é o seguinte, essa é a última parte de um vídeo, acho que de 30 minutos Então é o terceiro vídeo Vamos assistir 10 minutinhos aqui Nossa, eu acho que eu tinha visto essa cena aí Olha, tem que pegar o... Uou, como? Ah, eu tinha visto, eu tinha finalizado nessa parte aí do vídeo O cara tava em primeiro Eu já fiz isso daí, pulou por cima do... Da linha de chegada, velho Olha isso Pera aí, não é pra rir, né? Ó, mais um cabaço, ó, ó, ó Eita, o policial, o policial Mano, é muito azar isso, velho Muito azar Eita Eu usei um PC no GTA V Caraca, olha a polícia, velho Olha a polícia Oh my God Ai, mano, na moral, velho O que é isso, cara? O cara tá de ponta cabeça O que é isso, velho? Ué Acho que ele tá debaixo do carro Tira do primeiro pessoal Ué Já perdi, já Tá perdendo vida É aquela missão, né? Que você tem que... Olha lá, passou E o cara não pagou Ô Otário Toma, é, isso aí Eita Ah, mano É muito sincronizado isso, né, velho O que é isso, cara? O cara não morreu? Como? Como é que ele um dia morreu na primeira explosão, velho? Eita Ó a moto, ó a moto Ó lá, ó o Lester Ó o Lester Tô dando a coluna, né, Lester? Que é isso, cara? Onde sai esse avião? Onde sai esse avião? Ó lá, ó lá Se eu não me engano, é o mod que você... Você puxa o... Carro pra bater em você Ó o cara, ó Colete... Vai coletar o bagulho, ó Já tá de saia, maluco Calma, mulher Tem que cair lá, hein Ó o avião Ai, mano Que burro, bicho O cara vai roubar a moto Nossa, mano Perdeu a moto ainda Ó Ih, eu vou tirar essa musiquinha Essa musiquinha da copyright, velho E aí do... Tã, 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 tã Pediu ficar sem monetização Help me Ô, que isso? Nossa Ficou os dois roscados Obrigado, obrigado Aê Não acredito que o policial... Ô, policial Deu tiro Ai, mano Não dá, velho Deu tiro na própria cara, velho Vamos mudar, velho Olha isso, velho Olha isso Olha isso Eita Mano do céu Vai explodir, sai Sai Ai Meu Deus São falérias Como assim, cara? Vai E aí? Ah, o avião O avião O avião O avião E o amigo Parece que tem um cara Pilotando O que aconteceu ali Morreu Subindo Nossa, mano O cara morreu Olha que tava subindo Olha aí Ah, para, velho Para Na moral, velho Isso aí é impossível Olha, papo Caraca, sai um gorfo aqui agora Muito bom, velho O vídeo do Prestige, eu acho, né? Ó, os caras, ó A missão, ó Fechou o amigo Calma aí, velho Vai, entra Vai, aí Ué Como assim, velho Como que isso aconteceu? Como é que não explodiu o carro, mano? Na moral, velho Vamos lá, hein Quer ver? Ah, muito bom Mas muito bom Meu Deus do céu É aquela missão do trem, né? Aquela missão do trem Eita! Foi o amigo dele Que pegou Que isso, velho Essa joelheria Não é aquela do Ela tá aberta no online? Ah, entendi É... É... Como é que fala? Como é que é, pô? 5M, mano O cara entrou Dentro de uma joelheria Com uma moto Pra roubar, velho E lá os caras agem como Se fosse vida real, né? Nossa! Ai, roscou A missão não dá, velho É intancável O cara que faz isso, velho Ô, vai cá em cima Joe Senna Joe Senna Olha lá, olha lá Faz erro Faz erro Olha lá, olha É que o diálogo é em inglês, mano É complicado Ó, que filha da mãe, mano O policial, cara Que vacilo, né, mano Meu Deus do céu Fica abaixar esse som aqui Provavelmente essa música Tem copyright, velho Eita Nossa Batida de cabeça A moto foi Ô, louco, bicho Eita Nossa, não sei por que Agora deu um Contato de comer pizza, velho Bagulho aleatório Eita Cabaço Que isso, velho Nossa Não Eita 5M 5M é bom, né, mano Eu queria jogar 5M Mas em live Não em vídeo Fazendo vídeo, tá ligado O que aconteceu? Ela tá presa? Ela tá presa? Mas o que que é aquilo ali? Era um carro de Detetive? Essas coisas? Será que é o cara Que tá fazendo esse barulho? Olha lá o carro Tá Boa Pode mesmo Nossa, mano Caraca O NPC é doido, mano Eu não vejo NPC assim, não Olha lá É o 5M O cara não consegue sair Que ele vai sair E o bagulho fecha Olha lá O carro é muito grande Pra garagem Olha lá Que isso, cara Nossa Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me segue nas redes sociais Na descrição Valeu, falou Eu tinha falado no vídeo Que eu ia mandar um abraço A algumas pessoas Lá no Instagram Tem que pegar no início do vídeo Ali Pegar os noves E mandar um abraço Pra galera Um beijo Para as meninas Garotas Valeu Fui Fui Tchau